Está na época do dia, então sinta-se à vontade Rio de Janeiro, é fim do dia É, eu posso jejuar por ti Difícil é me cansar de ouvir A roquidão da sua voz, jogando chave pelo ar Não sabe o quanto me seduz, já vem você me estontear Batei no meu olhar, eu sei Eu posso desenhar você Reproduzi com perfeição, seus traços posso detalhar Gravados na imaginação, eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí, aceita o meu amor Receba o meu calor, me livra dessa dor de vez Pro mundo ter mais cor, deixar de lado a insensatez Aceita aí, aceita aí Aceita o meu amor, me livra dessa dor de vez Pro mundo ter mais cor, deixar de lado a insensatez Que bonito, mulher Batei no meu olhar, eu sei Eu posso desenhar você Reproduzi com perfeição, seus traços posso detalhar Gravados na imaginação, eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí, aceita o meu amor Receba o meu calor, me livra dessa dor de vez Pro mundo ter mais cor, deixar de lado a insensatez Receba o meu calor, me livra dessa dor de vez Pro mundo ter mais cor, deixar de lado a insensatez Deixa de lado a insensatez Deixa de lado a insensatez Tá na FM o dia? Então sinta-se à vontade Obrigado Obrigado.